Olá Insiders, aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um SiderCash. E hoje eu falo diretamente de Alain Bari. Hoje nós vamos falar sobre neuromarketing. E eu preciso fazer algumas perguntas para você antes de começar o tema. A primeira é a seguinte, você já está alinhado com o que o seu cliente pensa? O mercado mudou e já faz muito tempo que o marketing também mudou a forma de atuar nesse mercado. As ferramentas e técnicas mudaram e as empresas precisam se atualizar caso elas queiram se manter na vanguarda e à frente da sua concorrência. E nesse episódio, como eu disse lá no comecinho, nós vamos falar sobre neuromarketing, que é um setor que realmente a empresa precisa olhar com muito cuidado e carinho, porque ajuda bastante na hora de vender um produto ou na hora de se relacionar com seus clientes. E para falar sobre esse assunto e outros temas, nós temos aqui uma especialista. Cristi Silva Schulka. Ela é Head de Marketing na Roca Brasil Cerâmica, em CEPA e Roca Revestimentos. Cristi, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre neuromarketing e as estratégias que são tão necessárias para a gente estar atualizado no momento atual, sabendo cada vez mais sobre o mercado e sobre o que os consumidores querem. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, Cristi, nós que agradecemos. E, como sempre, nós temos aqui duas pessoas queridas e maravilhosas. Oi, Bá, tudo bem com você? Oi, Cleiton. Oi, Cristi. Seja bem-vinda ao InsiderCast. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos ao InsiderCast. Nesse novo formato aqui no YouTube, para quem não está vendo a gente. E se não está vendo, acompanhe lá o nosso canal. Estou um pouquinho atrapalhada com a ferramenta, mas vamos que vamos. Alô, alô, Fábio Oliveira. Você está aí no maravilhoso Mundo de Oz. Como vai você? Opa, Bá. Estou aqui ligando a nave. Hoje estamos numa nave nova, toda estilosa. Temos aqui as nossas redes sociais. Está muito bacana isso aqui. E contando com a presença de você, do Cleiton e da nossa convidada, a Cristi. Que honra contar com ela para falar sobre neuromarketing. E eu já vou emendar aqui a primeira pergunta sobre o conceito do neuromarketing. Estou super curioso para saber um pouco mais sobre o que é o neuromarketing. A gente sabe que o marketing está assumindo, em definitivo, o papel de trabalhar de maneira mais alinhada com o comportamento dos consumidores. E eu queria saber, Cristi, qual é esse conceito? O que consiste o neuromarketing? Então, vamos lá. Então, para começar, eu acho que é legal a gente entender que o marketing, ele sempre teve esse papel e trabalhou muito sempre alinhado a perfil de consumo, a entender muito sobre psicologia. Então, a gente falava muito sobre psicologia de compra, psicologia do consumidor. E aí, a gente usava esses conceitos, se baseando nas respostas, para entender um pouquinho de psicologia. As pesquisas eram muito baseadas em estudos que abordavam psicologia de cor, psicologia de ambiente. Estudos, quando a gente fala de formas, a gente fala de gestalt. Então, a gente tinha vários conceitos que a psicologia já trazia para a gente entender comportamento. E o que acontece? A gente tem uma outra disciplina, que é a neurociência, que já existe há muitos anos. A gente começou a ter alguns equipamentos e ferramentas para a gente poder mapear o cérebro humano nos últimos 30 anos. Então, é uma disciplina super densa, que era muito aplicada antes, mais na área de neurologia pura. E a gente começou, através da neurociência, poder entender e comprovar algumas coisas que a psicologia falava. E nos últimos anos, a gente teve esse boom aí, nos últimos 20 anos, nos últimos 10, a gente começou a falar de neurobusiness, que é o quê? Que são os apelidos que a gente acaba dando para a neurociência ser aplicada em outras disciplinas. Então, com isso surgiram, né? Vou dar alguns apelidos das áreas, né? Neurovendas, neuroeconomia, neuroarquitetura, neuromarketing. Então, é sempre quando a gente junta o conhecimento da neurociência, que é vasto, que é amplo, que é super profundo, com uma outra área de conhecimento e você funde as duas. Então, o neuromarketing, ele continua a olhar para consumo, continua a olhar para mercado, continua a olhar para psicologia, né? Comportamentos, teorias. E a neurociência, ela se junta para você poder comprovar cientificamente. Então, como um exemplo de um gadget, né? De um device que é muito utilizado na tradução de você utilizar neuromarketing. O eye tracker, né? Que é aquela barrinha que você pode ter num computador, ou você pode ter numa loja. Então, num computador, você vai, né, mapear no estudo de um site, aonde está indo a atenção das pessoas, porque você consegue acompanhar o movimento dos olhos. E numa loja, você vai experimentar a exposição de loja, vitrine de loja, áreas quentes, áreas frias. E você tem uma série de outras ferramentas, né? Porque o que a neurociência faz? Ela estuda o cérebro, né? E o nosso sistema nervoso. E tudo, todas as nossas reações, né? Todas as nossas emoções, elas são traduzidas em comportamentos. Então, a neurociência, a gente consegue ler a tua fisiologia, seja através dos teus olhos, temperatura de pele, batimento cardíaco, ondas cerebrais, que áreas são ativadas do cérebro, sem a pessoa precisar contar essa história. Então, a neurociência, ela começa a te dar respostas muito mais baseadas no comportamento puro, né? Nas emoções. Porque o que que... Uma outra coisa que a neurociência também ajuda muito no marketing. As pesquisas, né? As pesquisas, até hoje a gente usa muito pesquisa em profundidade, ou focus group. Então, o que que a neurociência, né? Ou o neuromarketing e os institutos que estudam neuromarketing, ou as consultorias que aplicam conceitos de neuromarketing, né? E tem todos esses equipamentos para ajudar a área de marketing a testar produtos, a confirmar teorias. O que que eles falam? Que quando a gente responde, né? A gente tem um livro do Daniel Kahneman, que ganhou Nobel da Economia, que ele fala do rápido e devagar, né? O sistema 1, que é o rápido, que é o nosso sistema límbico, que são as nossas emoções, onde estão os nossos cinco sentidos, onde a gente tem as memórias. Então, é sensação. É o que a gente pega do nosso repertório e a gente tem uma emoção. Então, quando a gente usa o sistema 2, a gente ativa o nosso neocórtex. A gente está pensando numa resposta. Então, numa pesquisa que eu tenho que te perguntar qual é a sua opinião sobre, eu estou fazendo você pensar sobre a resposta que você vai me dar. E no neuromarketing, eles analisam, né? Quando você usa as ferramentas de neurociência aplicada ao marketing, que essa seria a forma mais correta da gente falar, eu vou observar como que está, como estão as suas sensações. Como que está, né? Se eu for olhar uma ressonância eletromagnética, eu vou ver que áreas que estão ativadas do teu cérebro. E daí a gente tem as áreas da criatividade, para eu saber se você está inventando uma história. Tem a área da recompensa, para ver se você está feliz com o que você está falando. Tem a temperatura corporal, porque se a gente está nervoso, aumenta a temperatura. Eu vou ver a tua dilatação de pupila. Então, você tem vários equipamentos que eu vou te analisar fisiologicamente, para ver qual vai ser a tua resposta. E você vai verbalizar alguma coisa, mas eu vou estar analisando o teu corpo. Que é aquilo que a gente já ouvia há muito tempo atrás, que assim, o corpo não mente, né? O corpo também conta a história. Então, a neurociência, ela vem para comprovar, para utilizar todas essas ferramentas, que a gente já tem um avanço da neurociência, e aplicar ela a várias áreas. Então, é dessa forma que o marketing agora pega essa força super poderosa, para a gente, de fato, desvendar esse mistério, né? Que é entender o que se passa na mente do consumidor. Tentei explicar um pouquinho. Eu acho que deu certo. Deu sim, Cristi. Inclusive, tem muito a ver com a pergunta que eu vou te fazer agora, sobre realmente essa questão do corpo fala, né? E não tem como esconder. E como a neurociência, né? Trabalha realmente com o consumo. A minha pergunta é a seguinte. De acordo com a primeira pesquisa brasileira, né? A primeira empresa que desenvolveu uma pesquisa sobre envolvimento da neurociência, que foi a For Branding, nas atividades de consumo, esse estudo afirma que 90% de todo e qualquer tipo de informação que chega ao cérebro é processada de maneira inconsciente. Isso prova, então, que é quase impossível a gente controlar qualquer maneira, qualquer coisa do nosso cérebro em relação ao que a gente é exposto, em relação à publicidade que a gente é impactado, que a gente consome. Olha, Bárbara, esse percentual é muito difícil a gente determinar um percentual, tá? Então, quando eu fiz a minha especialização, eu tive outros especialistas na área que fizeram outros testes, então tem gente que fala assim, ah, é 70 e tantos, é 80 e tantos, é 90. O que a gente pode afirmar? Que a grande maioria das nossas decisões, elas são inconscientes, elas são emocionais, por mais que a gente busque atributos racionais para justificar as nossas escolhas. Então, a gente pode falar, sim, que a grande parte das nossas decisões, elas são inconscientes. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês aqui. Primeiro eu vou passar para vocês um dado. O nosso cérebro é o nosso órgão que mais consome energia do corpo. E ele é um órgão que se a gente fosse usar energia, precisar manter ele ativo o tempo todo, a gente ia ficar exausto, porque ele consome mais de 20% da nossa energia diária, vai para o cérebro. Então, o cérebro, ele é preguiçoso. O que ele faz? Se eu já sei fazer isso de forma automática, eu não vou gastar energia. Se eu já sei como que eu reajo a isso, eu não vou pensar. Então, a gente, quando a gente entra na parte neurofisiológica, a gente, falando de uma forma ainda bem leve, a gente tem as sinapses, que são as trocas, que são aqueles choquinhos elétricos, que são, falando de uma forma bem rasa, mas são os nossos caminhos cerebrais. Quanto mais a gente repete esse caminho, então, tive uma ação, reação, que nem a gente brinca, cada ação, uma reação. Você vai fortalecendo esse teu caminho. E aí, a gente fala, assim, que, às vezes, quando a pessoa... Muitas pessoas que têm algum trauma, às vezes, quando tem um AVC, elas têm que reaprender a refazer. Por quê? Porque ela tem que criar um novo caminho neural. O cérebro, que é a plasticidade neural, que a gente fala, ele tem que encontrar um novo caminho. Fechou aquela estrada. Eu vou procurar um desvio para eu conseguir realizar aquela atividade. Por isso que muitas pessoas, elas voltam a fazer outras coisas, mas elas precisam fazer fisioterapia ou, de novo, voltar a trabalhar. Por quê? Porque, às vezes, eu apaguei um trecho daquela estrada. Então, eu preciso encontrar um novo caminho. Então, o que a gente tem que observar e como que o marketing, ele usa toda essa parte de neurologia para trabalhar. Então, muitas vezes, a gente vê livros falando, assim, de gatilhos mentais ou viéses cognitivos. Isso não é neuromarketing. Isso é um pedacinho e o resultado de como que eu posso usar alguma coisa. Mas, a gente está falando de comportamento. Então, vamos pegar uma questão de vieses. Se a gente pega lá, quando a gente pega a história, o nosso ancestral, o que a gente trabalha? Luta ou fuga? Então, assim, eu olhava lá, estava lá na savana, vi o leão, posso matar ou é melhor eu correr? Então, esse é o nosso instinto básico. É o nosso sistema reptiliano que a gente tem até hoje. Lógico que a gente não encontra o leão, graças a Deus. Mas, assim, um carro freou na minha frente, me dá aquele frio na espinha, freiei, não bati, é reação. A gente não pensa, é instinto. Então, a gente tem as ações instintivas que são voltadas para a sobrevivência. E a gente tem as reações que é o que o neuromarketing mais usa, que são as nossas emoções, que são os cinco sentidos. Então, a gente está falando de visão, a gente está falando de olfato, a gente está falando de audição, a gente está falando de tato e a gente está falando de paladar. Então, eu, quando a gente propõe remeter, quando a gente vai numa loja, por exemplo, e eu crio uma atmosfera super amigável, de bem-estar, com aroma, vamos supor, uma loja de criança que me dá uma essência, que me remete à infância, eu estou te influenciando sem você perceber. O nosso cérebro, ele reconhece mais de 50 mil odores. todo mundo passa por isso, a gente chega num lugar e você fala, meu Deus, isso é o cheiro da casa da minha avó, eu fui para um lugar super especial, era o cheiro do hotel da minha loja de mel, ou foi o cheiro que eu dava banho no meu filho, enfim, então, isso remete à memória. E quando a gente remete à memória, a gente tem uma sensação de bem-estar, lógico, se o aroma for bom. Então, isso é muito pessoal. E aí, que tal o quê da neurociência aplicada ao marketing? Então, eu vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos aqui e se eu estiver me estendendo, vocês me puxam para a realidade porque eu me importo. Então, por exemplo, a gente fala assim, que a cor azul e a cor verde acalmam, que a cor verde ela remete à natureza e que te dá uma sensação de bem-estar, por quê? Porque a gente tem também a neuroarquitetura que quando a gente fala que a gente está inserido nos ambientes verdes, quando a gente está inserido em meios com vida, você melhora a sua produtividade, você melhora a sua sensação de bem-estar, você melhora a sua criatividade. E aí, uma vez, a gente patrocinou uma amostra de decoração e essa amostra era uma casa e essa casa depois a idealizadora da amostra ela ia morar lá com a família dela. e ela convidou vários arquitetos e queria usar esses conceitos da neurociência de bem-estar e um arquiteto a gente conversando, eu falando de neuromarketing, ele falando de neuroarquitetura, ele fez um ambiente zen com verde e botou um verdão lá na parede, planta, quando ela chegou ela falou tira esse verde daqui agora. Por quê? Porque ela tinha uma história pessoal de um parente que tinha ficado doente durante muito tempo e o ambiente que aquele parente que ela gostava tanto era desse tom de verde. Então, o que que é o cuidado do neuromarketing da gente pegar essas fórmulas prontas? A história pessoal ela vai impactar. Né? Porque a gente tem a psicologia das cores que ela vai te dar uma coisa. A gente tem a cor cultural então o vermelho pra gente no Brasil tem uma representatividade. Na China tem outra. Então, a gente tem que ter esse olhar eu acho que o mais bonito do neuromarketing quando a gente fala de neurociência aplicada ao marketing é que a gente fala neuropsicomarketing. então assim a gente tem que trazer a psicologia a gente tem que trazer a ciência que ela comprova a gente tem que trazer esse olhar do marketing e construir algo e olhar esse consumidor. Então, é algo que a gente pode comprovar cientificamente neurofisiologicamente. Então assim a gente vai pra uma loja lá Bárbara. A gente chegou na loja ainda mais agora nesses tempos de pandemia que a gente não pode sair vou no shopping meu Deus já dá aquele meu Deus vou comprar alguma coisa né tipo sair de casa vou comprar você entra numa loja de sapato você sabe que você tem vários sapatos você não precisa mais só que aí começa a te dar uma excitação por quê? porque você entra num nível de estresse então suas glândulas supra-renais elas liberam cortisol esse cortisol vai pro teu corpo que é o estresse e aí você tem uma injeção de dopamina que é o hormônio né da recompensa e fica jorrando dopamina lá você experimentou o sapato e você tá nossa que lindo tá lindo vai combinar com aquela roupa você passou o cartão de crédito você tá lá dopamina dominando você não tá nem pensando se precisa daquele sapato se não precisa comprou aí você para pra comprar uma água na praça de alimentação você fala meu Deus mas eu tenho três sapatos desse da mesma cor em casa por quê? porque a dopamina do mesmo jeito que ela sobe ela baixa né porque ele é o hormônio da recompensa então quando a gente fala de uma loja envolvente com atendimento super especial com uma vitrine bárbara porque a beleza atrai né a beleza estimula a serotonina que é o hormônio do bem estar então eu fico lá mexendo em tudo ainda tô lá com uma sensação de bem estar na hora que vem a dopamina a gente gasta nem pensou e aí quando você volta você chega no carro você já fala assim ai meu Deus do céu vai vir a fatura do cartão né daí que o teu racional que é o sistema lento ele entrou mas você já comprou então é isso isso cabe como como agora isso é sabido isso é experimentado isso é comprovado lógico que não é só daí nem o neuromarketing como a gente começa a ver cada vez mais a interdisciplinaridade das coisas você tem que falar com arquiteto você tem que falar com uma galera de trade você tem que envolver um discurso de loja você vai trabalhar aroma você vai trabalhar luz você vai trabalhar sensações né por que que em lojas de luxo a pessoa vem te dar uma taça de champanhe te dar um chocolatinho gente chocolate é serotonina no sangue né a pessoa já fica feliz já vai gastar mais já tô feliz já tô bem mistura tudo pronto tô acabada vamos comprar a loja inteira então é é fisiológico né então assim as nossas as nossas mesmas compras é mais quando a gente fala assim ah mas não mas se eu for comprar um apartamento a minha decisão é toda racional na hora que você tá visitando apartamento modelo não é quando você chega porque daí você sai do apartamento e você fala eu quero comprar isso agora depois você vai pra casa e você aciona o teu racional que você vai fazer conta mas a gente justifica de uma forma racional né as nossas decisões porque se fosse assim você podia comprar qualquer apartamento você não precisa olhar pro lado estético né tudo casa não chove você tá protegida né e então a gente tem que observar sempre a nossa evolução né dos nossos ancestrais do homo sapiens como que foi essa evolução da da do sistema né reptiliano depois a gente tem esse sistema límbico que são das emoções e o neocórtex que é né essa parte de raciocinar é muito nova ainda então é é complexo mas é muito bacana Lish eu tava vendo você falando e várias coisas vieram na minha mente né eu estudo muito programação linguística eu gosto muito de microexpressões né linguagem corporal e tudo isso que você foi falando eu fui lembrando várias e várias coisas que eu estudei durante essas aulas que eu tive e também uma coisa que me deixou muito interessado é o seguinte é porque vocês pegam o pessoal do neuromarket pega muito a parte científica então a gente acaba tirando esse balilômetro né que existe muito nesse mercado de desenvolvimento humano e a gente fica só com aquilo que é objetivo e que dá pra comprovar e que pode ser repetido né eu acho que isso é a coisa mais incrível que a gente pode ter no neuromarket porque é algo que pode ser replicável né não é ah eu acho que a gente não peraí vamos fazer um estudo em cima disso e vamos ver isso por exemplo no fato das cores realmente né todo mundo fala ah eu vejo a calma e tudo mais mas se a pessoa teve um trauma com aquela situação como você relatou não vai acalmar gente acabou não vai acalmar é um gatilho tem um gatilho mental ali né como tá na moda só gatilho né exatamente é a tua memória que importa exatamente né exatamente e aí você também falou sobre o neuromarket aplicado no shopping o shopping é puro neuromarket né tem pessoas que correlacionam o cheirinho de shopping já com compra é eu tava até brincando aqui com o pessoal aqui no chat falando o seguinte né enquanto você foi falando de aromas e tudo mais uma das lojas mais que eu vejo assim né que é mais perceptível é a melissa tipo você pode estar no corredor do outro lado a loja pode estar lá do outro lado você vai sentir o cheiro de melissa é aroma exatamente também né então então são várias e várias técnicas que quem tem um conhecimento usa que torna a loja ou a marca muito mais vendável que as outras que não usam essas técnicas né e eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso né com toneladas e toneladas de informação ligadas ao comportamento do consumidor como a gente pode pegar essas toneladas e toneladas de informação sintetizar isso de uma forma um pouco fácil né porque como algo científico às vezes as pessoas ficam até com um pouco de receio mas como sintetizar isso de uma forma fácil pro empreendedor que ele quer usar o neuromarketing na sua empresa poder vender mais e fidelizar os clientes você teria uma técnica assim que as pessoas poderiam começar por essa pequena técnica e aí se elas tiverem interesse elas continuarem expandindo o conhecimento e buscar mais sobre o neuromarketing eu vejo assim ó Cleiton é é quando quando a gente fala muito de marketing e a gente já vem falando no marketing muito sobre a era da experiência porque um outro tema que eu estudo muito eu estudo foresites para futuros né então é o que que a gente observa assim que é o novo luxo é o tempo das pessoas né já faz algum tempo lógico que com essa onda de pandemia a gente ganhou umas horinhas mas o que que a gente sempre quer das pessoas atenção pra gente é então a gente já falava de branding experience de era da experiência né das pessoas estarem divididas como é que eu capto a atenção daquela pessoa é a gente fala de infoxicação né de tipo como é que eu eu capto sendo que é a atenção das novas gerações ela vem diminuindo ano após ano né então antes eram oito segundos agora já estamos em cinco segundos então como é que você capta então eu acho que uma verdade pro marketing era muito assim proporcionar uma experiência inesquecível vamos pegar um clássico bem bem óbvio Disney né experiência mágica eu vou pra lá por mais que eu tenha lido que eu tenha visto que todo mundo falou que tem gostado eu vou pra lá e eu vou ter uma experiência única então pro micro empresário eu vou falar de uma habilidade que quando eu faço às vezes palestras né e converso sobre algumas macro tendências que eu acho super importante antes da gente falar de neuromarketing é ampliar o olhar então a gente ter esse olhar de observador e curioso então a gente prestar atenção nesses sinais que podem dar grandes ensinamentos que nem você falou né Clayton pô você vai no shopping é uma aula de neuromarketing mas você que tem um olhar aguçado pra isso mas todo mundo tem esse olhar porque da onde que vem criatividade gente vem de repertório e vem de experiência e vem de conhecimento então você tem que estar aberto pra tudo que tá sendo colocado pra você aí você faz um caldeirão e você fala nossa puta tive uma ideia então eu acho que esse olhar aguçado né esse olhar pensar que a gente quer experiência isso é muito importante eu dou um outro exemplo bem bobinho que eu falo assim se só a comida do restaurante é boa aquele teu prato preferido só ele é bom você pede em casa você não vai no restaurante por que que você vai no restaurante porque você tem uma música legal porque você tem uma iluminação que te traz conforto porque o aroma daquele ambiente a decoração né a beleza o trai a beleza tem um livro chamado Segredo da Dinamarca tá falando assim por mais que o Dinamarquês seja minimalista ele gosta de design né que eles tem o estilo ruga né que se escreve rigue que é por que porque o o belo te proporciona conforto te proporciona bem estar então quando a gente vai no restaurante você tá indo por que você não tá indo só por causa do paladar você tá indo pelos cinco sentidos porque se o serviço é péssimo você pega o teu celular e se pede em casa você tá indo pelo entretenimento pela experiência então dicas fáceis pra você começar é começar a pensar essa experiência então por exemplo você tem uma loja ou você tem um escritório como que você recebe essa pessoa essa pessoa tem que esperar pra falar com você como que é esse ambiente que ela vai te esperar tem uma cadeira confortável tem uma música uma música bacana ou tem um café passadinho na hora ou tem aquela receita daquele bolo de fubá simplesinho basiquinho que é a receita da tua avó né então por que porque eu falo assim se é bacana se é legal eu nessas escolhas do meu tempo aonde que eu vou se eu vou na casa da Bárbara e eu sei que a Bárbara faz um caputino maravilhoso e eu vou fazer reunião com vocês três mas eu tenho que ir na casa de um dos três eu vou na casa dela eu vou ter uma experiência bacana o Cleiton não me dá nem água né então assim a gente usa o nosso tempo aonde a gente se sente né você fala assim aonde eu vou ter uma experiência melhor eu vou lá né uma quando agora falando do segmento da rock eu dou muita palestra pra arquiteto né e as vezes eles falam assim eu falo assim se você não proporciona experiência você vai ter aquele trabalhão vai fazer aquele painel semântico aquele mood board pensar desenhar ver cor ver textura você vai falar assim vem aqui no escritório que eu quero te mostrar o estudo que eu fiz se a experiência pra pessoa se você não envolveu ela com algum storytelling e daí a gente vai somando outros pedacinhos de marketing a pessoa fala assim me manda pro whatsapp e você fala meu né tipo pô trabalhei um monte a pessoa vem falar pra eu mandar pro whatsapp e quantas vezes a gente não faz isso com os outros ai cleiton vem aqui quero falar com você ah cristo me manda um whatsapp aí me manda um áudio que agora eu tô sem tempo então marketing seja b2b seja consumidor final a gente precisa criar experiência pras pessoas porque aí é onde a gente guarda memórias e se a gente tem memórias positivas você quer repetir né o nosso inconsciente ele não é bobo ele fala assim meu aquilo ali é bom eu vou de novo então assim aromas essa essa questão do da empatia né a gente tá falando muito disso de soft skills mas assim quem que não quer ser bem atendido quem que não gosta que eu chegue oi cleiton tudo bem como é que você tá né não trocar o nome então às vezes né a gente não tá falando aqui de grandes investimentos a gente tá falando de cuidado de atenção e e de capricho né eu sempre falo assim é é fazer bem feito ou fazer mais ou menos vai levar ao mesmo tempo então assim vamos cuidar do que a gente tá fazendo então são várias somatórias de vários é várias técnicas várias atitudes olhar aquele projeto né aquele lançamento de produto ou o lançamento daquela loja olhar pra aquela vitrine olhar pra aquele produto olhar pra aquele serviço se colocar no lugar do outro e usar essas técnicas né então de uma forma fácil é pensar como que você pode proporcionar memórias usando os cinco sentidos das pessoas eu acho que essa seria uma frase assim que você não precisa ser especialista né você pode pesquisar sobre a gente tem vários cases e funciona né vai começar a te trazer um awareness da marca né de serviço de pensar que bacana fui lá gostei vou lá de novo então às vezes são soluções simples pra problemas que às vezes a gente pensa que são mais complexos né Cristi muito bacana tudo que você trouxe pra gente vem muito de encontro com uma entrevista que nós fizemos com o Vitor Bertocini no episódio 33 do Insidercast até convido os insiders que não viram não viram o episódio ficou muito legal ele é diretor da RD da Raia Drogazil e ele fala exatamente isso da experiência do consumidor né desde a chegada do consumidor na farmácia do atendimento que é prestado de toda a fidelização que é feita na loja então realmente aquele acolhimento que o consumidor sente do início ao fim e isso que ele fala muito bem na entrevista e vai muito de encontro com o que você tá falando aqui eu acho que é muito complementar essa questão que você falou dos aromas de você relembrar coisas fatos da infância mas eu queria fazer uma provocação pra você aqui no Insidercast a gente tá no meio da pandemia né então desde do ano passado sei que algumas estratégias do neuromarketing talvez não tenham sido conseguido ser executadas de uma forma tão efetiva até porque a gente a gente tá em confinamento a gente a maioria das das famílias estão em casa como fazer neuromarketing sem ter esse apelo presencial com o desafio da pandemia e eu queria até emendar na pergunta como que vocês estão trabalhando isso na roca como que vocês estão trabalhando essa questão do distanciamento social tá muito bacana tua pergunta assim eu sempre gostei muito da tecnologia né e quanto mais a gente vê a tecnologia se tornando maior né quando a gente fala de inteligência artificial IoT robótica etc etc a gente vai percebendo né que estudar futuros onde a gente vê que a tecnologia ela tá muito forte cada vez mais a gente vai precisar de soft skills né então quando você fala dessa jornada de desse contato humano cada vez ele vai ser mais importante então a distância eu acho que a gente pode estar perto né que nem a gente tá aqui hoje mas seria muito mais legal se a gente estivesse numa sala né ia ser muito mais divertido a gente precisa do toque a gente precisa do contato humano então eu acho que é uma das coisas que mais a gente sente falta então é é um desafio a mais então eu vou responder tua pergunta por partes assim eu vejo que a tecnologia hoje a gente tem uma tecnologia que ela tá tão expandida ela tá tão exponencial né que quando a gente fala aí de que através da tecnologia a gente consegue compartilhar de uma forma melhor a gente consegue através do compartilhamento que a gente difunde mais conhecimento que a gente começa a falar de economia criativa a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor então é possível sim né a gente ter experiências imersivas então hoje a gente fala muito né de realidade aumentada realidade virtual realidade mista pra você causar sensações né então lembrando realidade aumentada quando eu coloco celular Pokémon eu vi o bichinho ali na minha tela só que ele não existe realidade virtual eu ponho óculos eu vou para um outro universo então é possível você usar sim né é é os sentidos né de uma forma mesmo a distância ou criar sensações é e a interdisciplinaridade de novo ela aparece como sendo importante então assim Fábio o calendário da de moda home de lançamentos né nesse segmento de arquitetura construção design de interiores ele é anual ele tem lançamentos anuais então a gente sempre né se ancorava nesses lançamentos anuais em criar uma grande experiência pros clientes então desde pensar que você vai falar assim mas isso é básico ok mas é cuidado então por exemplo desde eu saber que horas que o Fábio chega no aeroporto e a gente se colocar no lugar do Fábio quando você sai do aeroporto o que que você quer né quando a gente a gente pensando assim naquela vida tumultuada que a gente vivia então eu tô fazendo um evento eu trouxe o Fábio pra vir na minha fábrica pra ele conhecer os lançamentos eu quero que você chegue como pleno né eu não quero que você já chegue pô cheguei lá o cara demorou pra me buscar tava um calor o cara andou rápido fiquei com medo tava o ar condicionado do cara tava quebrado então o que que a gente fez quando você chega no aeroporto qualquer aeroporto da vida o que que a gente quer fazer quer sair dali o mais rápido possível né então assim não tem outra coisa eu quero sair dali o mais rápido possível qual que é a outra sensação que eu tenho né e a gente começou a fazer essas provocações com arquitetos com os criativos publicitário é com o meu time ali multidisciplinar que tem administrador tem arquiteto tem designer eu falei gente eu quero uma água volte meia eu chego morrendo de sede e me dá uma preguiça de ter que que puta ainda tem que comprar uma água eu tenho que ir pra fila do táxi ou ah é um evento da roca eu tenho que esperar o voo da bárbara que chega daqui a meia hora pra ir no carro junto com ela então o que que a gente fez o Fábio chega já tem alguém lá falando evento da roca Fábio tá aqui o seu kit de boas-vindas uma sacolinha e eu vou te acompanhar até o seu carro dentro dessa sacolinha o que que tinha um lencinho umedecido pra você limpar as mãos isso antes da pandemia tá um lencinho umedecido uma garrafa d'água com água gelada um nuts um chocolate você entrou no carro com ar-condicionado você tá indo pra fábrica zero estresse por quê? porque eu quero que você chegue bem se você chegar estressado você não vai tá nem com cabeça pra ver então outras coisas assim a gente desenvolveu já faz uns três anos um aroma pro showroom e depois desse aroma a gente começou a desdobrar pras lojas especializadas que vendiam os produtos da roca e a gente foi criando vários detalhes mas por exemplo nesse dia uma das coisas que a gente já fez a gente já fez um monte de coisa mas eu tô falando assim que eu tô lembrando a gente já colocou aquelas cadeiras de massagem né que a gente vê em aeroporto só que daí eu falei assim gente mas eu acho essa cadeira o máximo mas eu morro de vergonha então a gente criou salas fechadas pra pessoa poder ali ficar na cadeira no momento dela a gente já contratou profissionais que faziam shiatsu nos clientes por quê? porque o que a minha área comercial quer? quer o cara tranquilo como a gente trazia cliente pra fábrica em janeiro a gente já encomendou barraquinha de sorvete então o pessoal falava assim ai Cristian mas um monte de executivo você acha que o cara vai ficar tomando sorvete picolé vou te falar uma coisa acabou todos os dias o sorvete o pessoal comia várias vezes e aí você tem o pessoal falava assim meu Deus primeira reunião de negócios que o pessoal fala assim eu quero um picolé de morango eu quero um picolé de doce de leite então você cria sensações de bem-estar né e aí a gente tá falando do físico beleza tô criando experiência e aqui eu não tô nem falando de usar equipamento né eu tô falando de coisas né que promovem sensações de bem-estar então a gente tem vários níveis que a gente pode proporcionar isso e aí qual que era o desafio né o que que a gente faz no meio de uma pandemia sendo que brasileiro vê com a mão né como é que você compra porcelanato sem pegar e eu falei gente vamos fazer uma mala recortar mandar os lançamentos e vamos pensar em alguma coisa então a gente fez malas customizadas então eu fiz o mix do Fábio da Bárbara do Clayton a gente mandou entregar na casa de cada um o que que a gente fez nessa jornada desse evento já que eu não teria atenção plena dele pra mim porque ele estaria né você não tá aqui comigo que eu posso te dar um sorvete e você vai ficar concentrado no que eu tô falando você tá na tua loja você tá com o telefone tocando com o vendedor entrando e como que eu ia captar tua atenção então a gente criou todo o storytelling antes e foi trabalhando alguns sentidos então a gente mandou uma carta escrita a máquina com QR code que a pessoa ia pra um vídeo um teaser a gente mandou um aromatizador que era o mesmo aroma era o mesmo aroma do showroom pra ele colocar na sala dele a gente mandou uma caixinha com chocolates né e com várias coisas falando assim tá chegando a gente quer que você fique bem um chocolatinho blá 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 e aí no dia do evento né durante isso aí foi foram seis meses de preparação a gente contratou também o pessoal de tecnologia e a gente criou realidades aumentadas dos produtos então quando a pessoa recebia a mala ela olhava a etiqueta do produto ela via esse produto ampliado na sala dele então a gente por exemplo com os mármores a gente criou o Davi no produto de piscina projetava uma piscina na sala da pessoa então a gente levou a experiência pro remoto então a gente tinha reunião que nem a gente tava fazendo aqui numa tela e eu falava Fábio pega lá teu celular agora você vai ler esse QR Code a gente fez uma floresta gente então o povo levantava e saia andando assim a gente falava volta pra reunião né quando a gente falava das texturas de madeira então hoje a tecnologia ela ajuda nessa imersão né então quando a gente fala de experiência a gente tá falando muito de sensações né que só os humanos tem mas a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor né então eu vejo que neuromarketing é um pouquinho de tudo isso né você ampliar esse olhar você usar a tecnologia você usar a comprovação científica você usar os sentidos então cada vez mais os times multidisciplinares te ajudam nessa solução de você criar uma experiência e a nossa foi assim depois eu posso até compartilhar o vídeo com vocês que a gente fez pra cobrir esse evento porque não fiz arquitetura urbanismo meu Deus do céu fiz comunicação muito legal as ações adorei a experiência mesmo virtual Cristi inclusive você foi falando as coisas eu já ia falar que Cristi pelo amor quando voltar tudo presencial me chama pra um tour aí pela lógico porque eu amei as iniciativas assim são muito legais você falou muito dos aromas né marketing olfativo é uma outra grande tendência né é uma coisa que mexe realmente com os sentidos eu já deixei explícito aqui em vários episódios que eu sou apaixonada por perfume então marketing olfativo é uma coisa que sempre me prende sempre me traz memória é sensacional e você vê você tá certíssima né vai te trazer memórias é isso e assim você falou um ponto agora que vai de encontro com a minha pergunta que é a seguinte você falou dos times eu queria saber como que é ser líder mulher é quais foram os desafios que você enfrentou é queria contar um pouquinho da tua já antecipando aqui um pouco das nossas próximas perguntas que se encaminham para o final do nosso episódio e que são sempre as perguntas que a gente mais gosta é vamos começar a tirar esse crachá da Cristi da neurociência da roca mas para falar quem é a Cristi então para começar eu queria te perguntar como é ser mulher e líder num ambiente que na mais de construção vamos dizer assim né que é um pouco mais masculino você tem a presença ali um pouco mais delicada vamos dizer né quando você compõe uma casa sempre tem um um é mais delicado da escolha mas como que é ser mulher líder protagonista de um setor e ainda mais ligado ao neuromarketing tá então vamos lá é eu acho que é sempre difícil a gente responder essa pergunta né quando a gente se coloca e a gente está tendo tanto esse olhar né para a equidade aí né para essas lideranças femininas então a Cristi ela é uma pessoa apaixonada pelo que ela faz né eu amo trabalhar com marketing com propaganda sou muito curiosa tenho mais de 20 anos de experiência então foi uma pessoa que desde cedo sempre nunca aceitei muito não como resposta assim sabe era para eu ter feito engenharia civil e e eu queria trabalhar em obra e eu lembro que eu ia fazer eu fiz escola técnica em edificações e eu ia nos estágios né eu falava eu quero trabalhar aqui daí todo mundo falava assim não mas a gente quer um homem para essa área né isso era 96 então hoje mudou muito mas eu falava assim não eu não não vou ser engenheira para ficar dentro no escritório então vou mudar tudo e fui muito feliz assim fui muito é eu acho que foi o meu primeiro quando a gente olha assim carreira foi meu primeiro ato de coragem assim porque meus pais não sabiam o que era propaganda não sabiam o que era comunicação o que era trabalhar com marketing eu falei é isso que eu quero é hoje eu sou esposa sou mãe sou professora sou palestrante sou aluna né adoro estudar é e o que que eu vejo que que a gente como líder e que eu gosto muito de falar com o meu time é que assim a gente não nasce a gente não começa numa posição de liderança a paixão né e o trabalho o ardo ele te leva lá então você tem que ser apaixonado pelo que você faz eu acredito muito que autonomia e responsabilidade eles andam juntos então é eu eu contrato sempre para os meus times para os meus times especialistas nas áreas deles porque eu quero sempre aprender é e eu me vejo muito como facilitadora né então eu vejo que vocês conversaram com a Lu né a Lu foi do meu time então ela é super especialista ela é uma mulher forte guerreira então eu gosto de trabalhar com mulheres fortes é eu acho que a gente tem que empoderar essa nova geração mostrando que não só para as meninas mas para os meninos também que eles têm que entender que todos são iguais e eles têm que conquistar os sonhos deles para que eles também eles construam isso independente da orientação sexual das né do entorno da comunidade em que eles estejam inseridos e eu vejo que isso é papel também de nós como mães né ou de nós que estamos criando meninos porque dessa forma a gente muda é essa barreira que hoje a gente fica todo dia a gente tem que quebrar todo dia a gente entra no ambiente corporativo é a gente tem várias siglas aí né quando a gente está é expondo uma ideia né a gente vê aí que mulher é mais interrompida do que homem então você tem que ter essa força e você tem que ter consistência eu falo você tem que ter convicção é e fortalecer sempre a tua autoestima porque senão você sempre vai ser julgado então é hoje eu estava numa outra reunião é e a gente estava falando de um termo inglês né por que que quando o cara ele é muito bom numa liderança em inglês eles chamam ele de badass e por que que a mulher é bossy né então a gente vê que que tem às vezes é é esses pré-julgamentos por conta da tua do teu sexo mas que a gente tem que cada vez mais empoderar as novas gerações eu acho que é esse o papel de líder sabe Bárbara a gente mostrar assim você pode ser e você pode chegar aonde você quiser não deixa te colocarem dentro de uma caixinha né tenha muitas vezes escute aquilo que vai te fazer crescer mas cuidado com aqueles com aquelas críticas que são para te machucar então eu acho que o fortalecimento ele tem que ser muito intrínseco sabe eu acho que a gente tem que permitir as equipes trabalharem dessa forma né e internalizarem esses conceitos porque a gente está passando por um período de muitas mudanças e eu vejo que muitas mudanças positivas para as novas gerações né então acho que esse é o nosso principal papel como mulher como líder como mãe como esposa né em todos os papéis a gente tem que passar essa mensagem Cristi a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio só que antes da gente ir embora eu queria que você deixasse um recado final para a audiência com aquela mensagem final e também o seu contato pode ser o seu LinkedIn para que as pessoas possam acompanhar um pouquinho do seu trabalho tá bom o meu recado eu vou falar um pouquinho da minha história pessoal eu falei acreditem nos seus sonhos e não desistam então a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente acredita que a gente vai fazer e a gente pode fazer isso junto com as outras pessoas então cada vez mais eu vejo que a era da colaboração ela chegou né então junto com pessoas especialistas em outras áreas com interdisciplinaridade com pessoas de várias gerações a gente ter esse olhar ampliado né a gente ser curioso e a gente ser persistente são coisas muito importantes então é isso que eu deixo de recado sejam persistentes sejam curiosos acreditem nos seus sonhos porque se vocês acreditarem vocês podem fazer ele acontecer e o meu contato é é como tá na tela meu linkedin é cristysilvachulca e meu instagram também onde vocês sabem vão saber as palestras que eu tô fazendo tanto pela roca ou de outros temas que muitas vezes eu compartilho sobre tendências ou às vezes neuromarketing meu instagram é cristysilvachulca também tudo junto cristysilvachulca muitíssimo obrigado foi uma aula contar com você aqui no insidercast você trouxe muitos exemplos práticos que tornou muito mais fácil o entendimento pra nossa audiência tenho certeza que quem ficou até aqui com a gente curtiu bastante o episódio e consegue agora aplicar um pouquinho do neuromarketing na prática inclusive eu queria fazer um insight final sobre o neuromarketing que ele também pode ser aplicado no mercado corporativo principalmente nesse período desafiador da pandemia a gente consegue controlar de uma forma mais efetiva o nosso cérebro as nossas sensações então pra gente ter uma vida mais saudável com menos estresse passar por tudo esse período desafiador vamos usar o neuromarketing também pra esse período no mercado corporativo na nossa vida e pra tudo isso não só pro marketing em si queria agradecer pelo Clayton e também agradecer pela presença da Bárbara aqui com a gente Bárbara tá com a nave ligada aí? tô com a nave ligada me adaptando a essa nova nave então de vez em quando fica mudo aqui demora um pouquinho pra voltar mas tô aqui me adaptando ao novo ambiente e adorei a aula de neuromarketing que a Cristi deu pra gente eu sou como eu disse aqui ao longo da entrevista eu sou uma pessoa muito apaixonada por marketing olfativo às vezes eu me pego em alguma loja em alguma coisa por causa do cheiro e eu lembro de uma coisa que ficou muito na minha memória olfativa inclusive linkando aqui com a nossa entrevista que era quando eu era muito criança a loja Riachuelo tinha um cheirinho muito característico que era só dela e até hoje eu sinto falta daquele cheiro entre tantos outros que a gente vai gostando vai se adaptando ao longo do tempo mas esse ficou muito característico infelizmente a Riachuelo não usa mais alô Camila Porto que deu a entrevista pra gente fica aqui fica aqui a dica pra vocês voltarem com aquele aroma que era pra mim é uma das coisas que me lembra a infância assim então só linkando aqui adorei o recado final da Cristi a gente realmente tem que ser muito curioso a gente tem que ir atrás e nunca desistir dos nossos sonhos então é com essa esse insight que eu finalizo a minha participação por hoje esperando vocês insiders num próximo Insidercast agradecendo ao Fá agradecendo mais uma vez a Cristi e agradecendo a ele Cleiton Lúcio que vai fazer o nosso encerramento a gente se encontra num próximo Insidercast até lá foi muito legal obrigado Bah obrigado Fábio e principalmente obrigado Cristi por ter esse convite eu gostei muito da sua fala sobre a era da colaboração eu acredito que apesar dos pesares apesar do que a gente está passando realmente o planeta vai mudar de maneira drástica e vai ter que ser uma mudança positiva nós temos que ser mais colaborativos com as pessoas ao nosso redor e eu sempre falo isso no Insidercast mas nós aqui no Insidercast nós queremos um mundo melhor e uma coisa que eu percebi durante a entrevista foi o seguinte apesar do neuromarketing ser um tema extremamente complexo ter muitas variáveis alguns detalhes que os especialistas só pessoas que são especializadas vão conseguir perceber a principal ferramenta do neuromarketing é a empatia a partir do momento que você se coloca no lugar do outro você consegue pensar como aquela pessoa você consegue criar meios e maneiras de que aquela pessoa se sinta confortável no seu estabelecimento então empreendedor se você quer ter sucesso usando o neuromarketing eu acho que a primeira ferramenta e uma das mais importantes é você desenvolver a sua empatia para com o seu público tá e fazer uma brincadeira aqui também o neuromarketing ele não serve só apenas para o mundo corporativo ele serve para você lidar com a sua vida se por exemplo você não recebe muitas visitas dos seus parentes dos seus amigos talvez seja porque você não está aplicando o neuromarketing da maneira correta talvez você não seja uma pessoa agradável então use o neuromarketing dessa maneira também porque durante a entrevista viveu vários insights quando a Cristi brincou que o Cleiton nem oferece um copo d'água na hora que ela falou isso me veio na mente vários parentes que por exemplo a gente acaba não visitando porque realmente deixa um seite confortável então essa é a minha dica para você ensaida tá bom? você nunca conheceu um copo d'água eu nunca fui na casa da Cleiton do Cleiton tava bem não não gente não assim as pessoas que vão na minha casa são bem recebidas eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar eu confesso isso mas assim sempre que alguém vai na minha casa ela é muito bem recebida principalmente pela minha mãe e pelo Irineu que lá estão também então nessa parte a gente está muito bem de neuromarketing Irineu recebe todos com lambejos Irineu é quase um político se ele concorrer a governador do estado ele ganha porque aquele cachorro onde quer que ele vai ele faz amizade de maneira incrível né mas me caiu muito bem esse site então assim eu tinha que falar isso tá gente muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui se vocês querem saber olha hoje as nossas redes sociais estão aqui embaixo então nós estamos no instagram arroba insidercast nós estamos no linkedin arroba insidercast nós estamos no youtube insidercast se você quer mandar dicas sugestões críticas também críticas são muito bem vindas nós temos um e-mail aqui embaixo aqui ó não sei deve estar aqui aqui contato arroba insidercom ponto com então agradeço a vocês que não assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos no próximo episódio do insidercast tchau 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 Obrigado.